Pensei pessoal, fizemos abastecimentos aqui, 15 minutinhos parados Temos uma água ali E vamos pegar aqui a 040 novamente Sentida e juiz de fora, né? Como é que está abençoado, viu? Para ninguém dar uma brecada, impressionante É o brasileiro a ela, doido Quem quiser agora que pare Curva suave à direita na BR040, BR3560 Continua aí na BR040, BR128, BR128 Só 228, BR128, BR128 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Então é por lá que a gente desce para Espírito Santo, né? Como eu falei anteriormente, né? Tem duas saída, né? Tem via BR-2002, né? Tem via BR-2002, que é onde a gente cruzou ali o acesso dela, tá bom? E aqui saída aqui já para Juiz de Fora, tá? E aí, vamos lá. E aí, tá?